Música Muitos lembram que estivemos aqui na Câmara Municipal de Cachoeira de Macacu em uma sessão onde não houve votação por falta de quórum, ou seja, a maioria dos vereadores não compareceram. Bom, tentamos voltar na outra semana para ver o porquê da falta dos vereadores e misteriosamente a sessão foi modificada de terça para segunda-feira, que nos impediu de falar com os vereadores. Passou esse período, hoje conseguimos chegar aqui na Câmara Municipal de Cachoeira de Macacu e tentar pegar esclarecimentos dos vereadores. Lembrando que na última sessão, o vereador Vitinho, né, disse que a nossa equipe é uma imprensa marrom que só mostra coisas ruins da cidade e que ele não tem obrigação nenhuma de dar esclarecimentos à população. Vejam no vídeo. Onde está a palavra, o vereador Vitinho? É, senhor presidente, em relação à sessão de terça-feira que eu não curto estar presente, eu justifiquei nessa casa, né, a minha ausência, tá, estava atendendo a demanda, não preciso justificar para essa imprensa que não me representa, não representa a minha cidade e é muito fácil a imprensa cobrar, criticar, mas é muito difícil a imprensa elogiar, apontar um feito, agradecer, procurar a população para que a população agradeça também o que foi feito por cada um de nós aqui, porque aqui não tem, desculpa o termo, mas não tem nenhum vagabundo, nenhum malandro, aqui todos nós somos trabalhadores, assim como ele está correndo atrás do pão de cada dia dele, todos nós também estamos correndo, porque se tivesse interesse realmente de ajudar, colaborar, você estaria na sua cidade, lá no Friburgo, fiscalizando a sua cidade, que anda de perna para cima, a sua cidade também, vocês nunca apresentam nada que pode ser feito, vocês só apresentam a crítica, apresentam alguma coisa que pode ser feita, ajuda, ajuda a mudar o quadro, a responsabilidade é só nossa, só nós moramos nessa cidade, não é possível, porque a partir de hoje, a partir de agora, vai começar tudo de novo no Facebook, no WhatsApp, pode falar direto em programa não, eu só vejo, eu só vejo a imprensa no nosso município semeando a discórdia, incitando a ira e a revolta, e para quem conhece, eu conheço pouco da Bíblia, mas para quem conhece, sabe que isso é uma profecia que está se cumprindo, são os sinais dos últimos tempos, as pessoas estão dando valor à ira, à revolta, o amor está se esfriando, ninguém está pensando em ajudar a construir nada, as pessoas estão pensando somente em denegrir e se promover em meio à tristeza, em meio à desgraça. Bom, sobre esse assunto, nós queremos dar uma resposta aqui ao vereador Vitinho, e lamentar o fato de vossa excelência não querer falar com a nossa equipe, e o senhor fica um pouco nervoso e constrangido, quando chegam câmeras aqui e querem buscar o esclarecimento, vereador, saiba que o senhor é agente público, e que o senhor tem total obrigação de esclarecer sobre os seus atos, enquanto vereador, para a população cachoeirense. No vídeo, vereador, o senhor diz que eu não represento a cidade de Cachoeiras de Macacu, e que pouco falo da minha cidade, que é Nova Friburgo. Talvez o senhor não saiba, mas a TV Interativa e o Blitz News trabalham em mais de 26 municípios, porque trabalhamos não só pela rede social, mas também através da televisão. Então, onde chega a TV Interativa, inclusive Cachoeiras de Macacu, e o trabalho do Blitz News, e aqui do repórter Michael Queiroz, nós somos a representação e a voz da população, para dar vez e voz àqueles que realmente nunca tinham essa voz, e nunca tiveram a oportunidade de cobrar de forma mais incisiva as autoridades. Eu não esquento a cabeça, não tomei aí se o senhor acha que eu te represento, ou algo desse tipo. A questão toda é a seguinte, nós representamos a população de Cachoeiras de Macacu, pois aqui estamos com a nossa TV, e essa é a nossa missão, dar vez e voz à população, e mostrar aquilo que está acontecendo, seja bom ou seja ruim. Como o senhor questiona que a gente só mostra coisa ruim, eu faço aí uma pergunta ao senhor, será que o seu trabalho tem sido de coisas boas, ou o senhor tem procurado esclarecer isso à população? Eu acredito que não, né?